Eu já paro aqui, já paro aqui, paro aqui, paro aqui, paro aqui. Paro aqui, paro aqui, paro aqui, paro aqui, paro aqui, paro aqui, paro aqui. Paro aqui. Pasar beruang kurang ajar. Hai sedulur KB aja ke lalem support youtube dance Ajij channel dengan cara like, komen, dan subcribe. Hai o meu irmão ''quaman Paulo pér�� 20 anos mas você não quer de mim você quer de mim aqui no parasita idon serve não sente ofcom o o o o o o o o зас armiliano o o o o o o Vamos lá, vamos lá Paget na, ti? o roteiro get kondoro o 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